Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai fazer a quinta discussão do projeto Lendo Sandman com as três histórias de espelhos distantes. Antes de tudo eu queria esclarecer essa separação do projeto. Espelhos distantes, Convergência e Ramadã, quando eles foram encadernados, eles foram agrupados em uma edição chamada Fábulas e Reflexões. Originalmente essas edições de 29 e 31 que a gente vai discutir hoje, elas são só um interlúdio entre dois arcos, Estação das Brumas e Um Jogo de Você. E são histórias fechadas que por conta de alguns elementos em comum foram chamadas de espelhos distantes. A mesma coisa acontece com as edições 38 a 40, que passaram a se chamar Convergência e também são um interlúdio entre dois arcos, Um Jogo de Você e Vidas Breves. A edição 50, Ramadã, muitas vezes aparece com o nome Espelhos Distantes também, mas ela é uma edição comemorativa e a gente não vai falar dela hoje. O ponto que eu quero chegar é que quando a DC teve que encadernar isso tudo, ela precisava manter as edições com um número bem parecido de páginas. Então eles inventaram meio que um arco chamado Fábulas e Reflexões, que na verdade é um apanhado de todas as histórias soltas que tem em Sandman que são fora de arcos. No Brasil foi publicado pela Conrad no encadernado especial, tudo bonitão. E aqui na edição da Panini as histórias estão em ordem numérica, então você vai ler essas três que a gente vai discutir hoje, vai passar por um arco, depois vai voltar para mais três histórias de Fábulas e Reflexões, e enfim, e assim por diante. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem clicar no card aqui em cima para ver o guia de leitura de Sandman que eu publiquei no blog há muito tempo atrás. Esclarecido isso, a gente pode ir para o vídeo. Espelhos Distantes é composto por Termidor, Augustus e 3 Setembros e 1 Janeiro, respectivamente as edições 29, 30 e 31. E as semelhanças que acabam unindo elas estão mais relacionadas ao nome das histórias, né, que lembram meses, e também pelo fato de humanos e criaturas sobrenaturais moldarem o mundo juntos. Termidor, que é a primeira história, traz de volta a Johanna Constantini, que apareceu naquela edição de Homens de Boa Fortuna, quando o Morpheus faz um pacto com o mortal, e aqui ela recebe uma missão do Morpheus de salvar o filho dele das mãos de revolucionários, que estão determinados a acabar com a fantasia e a religião no mundo. Então aqui a gente tem um dos protagonistas da Revolução Francesa, o Robespierre, sendo retratado da maneira mais maluca possível, como um ditador idealista. Tem até uma parte na história em que o Saint-Just, que é o cara que ajuda o Robespierre, ele usa um discurso do Paine, que tá ali preso, né, nas grades e tal, pra justificar os atos que eles estavam cometendo. Meio que como uma desculpa, dizendo, ó, você mesmo falou isso, não vem me dizer que eu tô errado. Então ele fala que quanto mais árduo o conflito, mais glorioso é o triunfo, que tudo que a gente obtém barato demais, a gente dá pouco valor. Que é aquilo que a gente tem vontade, que a gente quer bem, que realmente determina o valor de alguma coisa. Então se algumas cabeças tem que rolar pra que a autonomia e a liberdade reinem na França, que seja. D'Hermidor era o décimo primeiro mês do calendário revolucionário francês, e ficou em vigor na França entre setembro de 1792 até dezembro de 1805. Meu Deus. O mês D'Hermidor correspondia ao período de 19 de julho até 17 de agosto do calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Então tem uma parte ali, eu acho que o Robespierre, ele se engana, ele mesmo se engana, e ele fala, ah, esse calor infernal de julho, digo, de D'Hermidor, quis dizer D'Hermidor. É uma parada que não vingou, né? Bom, a história é contada com base nos diários da Johanna Constantini, e o que a história quer dizer é que Morpheus pode ter alguma relação com o fim desse período de terror do Robespierre. Quando encontrou a Johanna, o Robespierre disse que ela estava em posse de um objeto de superstição e decadência, e que um objeto como esse, que ameaça a história da França, não podia ficar solta enquanto ele tenta remodelar o mundo, enquanto cria uma era de pura razão. Ou seja, não tem mais espaço pra religião, pra igreja, pra Deus, pra santo, pra deuses, nada de nenhum tipo. E estava tudo muito fora de controle, assim. Eu não sou nenhuma perita em história, né? Então pra não falar merda aí com nome, com data, com local, eu vou deixar essa parte de pesquisa histórica pra vocês. Mas, o Robespierre, apesar de ter lutado por questões importantes, ele acabou saindo um pouco da linha. Então o plano da Johanna era fazer com que a cabeça do Orfeus cantasse a canção dele sobre liberdade, autonomia e amor mais uma vez. E a canção dele, a gente descobre, realmente fala sobre tudo isso, e sobre líderes que se colocam acima do povo e manipulam a comunidade como marionetes. Ele cantou sobre sonhos e sobre fim dos sonhos. E o resultado disso foi bem interessante, porque o Robespierre e os companheiros dele ouviram a canção e ficaram petrificados. Alguma coisa mudou neles. Então, durante a convenção nacional, o orador, o Saint Justus e também o Robespierre tentaram falar diante do público e não conseguiram. Eles simplesmente travaram e viraram meio que motivo de chacota entre todo mundo. No mesmo dia, eles foram depostos e presos, não porque o Robespierre travou na frente das pessoas, é óbvio, mas porque, pela história, ele já estava perdendo o apoio popular, quando ele começou a mandar prender pessoas que estavam sendo muito mais sensatas do que ele. E aí, no dia seguinte, o Robespierre e os coleguinhas dele lá foram todos guilhotinados e deram fim ao período de terror que estava instalado na França. O que eu mais gosto nessa história é como ela soa meio que como um alerta para coisas que acontecem com frequência na nossa humanidade, né? Quando alguém tenta destruir o passado, geralmente acaba remodelando isso de acordo com a própria visão. Nem sempre isso é positivo. É um ciclo que não termina, porque as pessoas estão sempre tentando adequar o mundo à visão delas de certo e errado, sendo que, na realidade, nem tudo é preto e branco. É uma história que mostra o que acontece quando a gente fica viciado, fanático, obsessivo por uma causa e para de medir as consequências. O que não se aplica apenas à história, propriamente dita, é claro. Mas também convida a gente a fazer uma reflexão interna sobre os nossos próprios atos. Quando a gente põe uma coisa na cabeça e sai por aí, executando isso, não importa quem machuque, o que faça, a gente perde a educação, bom senso, dignidade, respeito, perde tudo. Então essa história me soa meio que como um aviso, assim. E aí a gente tem Augustus, que também é uma história que se baseia em um personagem histórico, só que contado sob o ponto de vista de outra pessoa. Então, através dos olhos do anão Lícius, a gente conhece um pouco mais sobre a história do Caius Augustus, que foi o primeiro imperador de Roma e era sobrinho do Júlio César, foi definido como herdeiro do Júlio César em um testamento, depois que ele morreu. E o Júlio César, como vocês devem lembrar, foi assassinado por senadores mais conservadores que achavam que ele estava acumulando muito poder para si, e que isso poderia resultar em um retorno da monarquia fazendo Júlio César como rei. Aí tem uma outra questão interessante. Tem um cara chamado Marco Antônio, que foi um dos militares ali romanos, e ele tinha interesse no cargo do Augustus, depois que Júlio César morreu e tal. Então em um determinado momento da história, não necessariamente de Sandman, ele acusou o Augustus de ter conseguido esses benefícios da doação dele através de favores sexuais concedidos para Júlio César. E eu acho que foi daí que surgiu o gancho de fazer o relacionamento entre os dois. Se isso é verdade ou não, eu não sei dizer, né? Mas de qualquer forma, vale lembrar que a sociedade romana via na época o passivo na relação sexual, independente do gênero, como uma pessoa inferior e submissa. Então César Augusto, sendo tio lá do moleque, era superior a ele e tal, então, né, era isso que acontecia. Aqui na história do Neil Gaiman, a gente tem conhecimento de duas profecias, dois caminhos que Roma poderia seguir. Em uma, o império iria crescer absurdamente, ia cobrir o mundo inteiro, a bandeira romana seria levada para todos os cantos, seria soberana em todos os lugares e duraria milênios. E na outra, o império iria ruir em alguns anos, ia parar de expandir, abrindo espaço, então, para uma nova história. Aí tem o sonho, um sonho, na verdade, em que o Augustus, ele é visitado pelo Sandman e ele descobre que tem uma forma de ele não ser visto, vigiado pelos deuses romanos para poder arquitetar os próprios planos dele em paz, que é, pelo menos uma vez por ano, ele deixar de ser imperador, uma vez por ano, ele se vestir de mendigo e ir na rua pedir moedinha de cobre, enquanto ele fica pensando aí no que ele quer fazer. Como os deuses não estão ali olhando pelos pobres, então eles não iriam se importar com mais um mendigo na rua e o Augustus teria espaço e privacidade para poder arquitetar o plano dele. E é de fato o que ele faz. Ele vai para a rua ali um dia por ano, fica refletindo em quais seriam os passos mais adequados para ele poder chegar no objetivo da profecia que ele quer, aquele destino que ele escolheu para Roma. E eu gosto do tom dessa edição porque a história diz para a gente que o Império ruiu, mas o Gaiman diz para a gente que o Augustus escolheu desconstruir as coisas que o tio dele construiu. E talvez até o passado conturbado dos dois, que rende pesadelos para o Augustus até a data presente, né, em que a história se passa, possa até ser um dos motivos para ele ter tomado a decisão dele. São possibilidades que ficam implícitas na história e eu gosto de como ele escolheu a ruína do próprio Império, de tudo que ele estava, né, à frente representando, ao invés da eternidade. E aí a gente vai para a minha história favorita desse compilado, provavelmente a mais divertida e imaginativa, 3 Setembros e 1 Janeiro. Eu gosto porque ela é baseada na história de um cara que realmente existiu, o Joshua Abraham Norton, que apenas se proclamou como o primeiro imperador dos Estados Unidos em 1859. As três histórias de Espelhos Distantes praticamente têm nações como personagens. Thérmido tinha ali todo o cenário da Revolução Francesa, Augustus falava sobre o futuro do Império Romano, e 3 Setembros e 1 Janeiro não necessariamente tem Estados Unidos como um personagem, mas fala de um cara que se autoproclamou imperador, pelo menos na cabeça dele. E aqui que está o ponto. O Joshua, ele não governa uma nação, ele não tem profecias e caminhos sobre impérios que vão se espalhar pelo mundo, ele só quer se cuidar e empoderar a si próprio e mais ninguém. É por isso que eu acho que essa é a mais humana das três histórias. Mas vamos falar do Joshua primeiro, porque a história dele, da pessoa por trás do personagem do game, é sensacional. O pai do Joshua morreu, deixou uma herança enorme pra ele, e ao invés de ele seguir os negócios da família, aplicar esse dinheiro nos negócios e tudo mais, ele fez uma coisa que Raquel faria, catou o dinheiro e foi viajar. Só que aí ele veio pra América do Sul e ele gastou toda a herança dele em uma aposta de especulação em cima do arroz. Obviamente não deu certo, né? Ele perdeu toda a grana, acabou voltando pros Estados Unidos, não tinha nem o que comer direito. E isso mostra na história, inclusive, ele catando moedinha pra poder comer. E aqui entra a introdução de 3 setembrozinho de janeiro, com o desespero ali na orelha dele, incitando ele, provocando, tocando um terror psicológico básico, falando que 10 anos atrás ele tinha tudo, agora ele não é nada, não é ninguém, ninguém dá bola pra ele, e que se ele realmente pretende se matar com a navalha que ele tá segurando, ele tá sendo menos criativo que a maioria das pessoas que a desespero conheceu. E então ela chama o sonho e faz um desafio pra ele, coisa que ele não aceita e ficam naquela discussão quinta série, assim. E ele acaba cedendo, então ele leva o Joshua pro mundo do sonhar, pergunta o que ele gostaria de ser, o que ele gostaria de fazer, e o Morpheus dá um sonho pro Joshua. Voltamos então à história original, que se entrelaça perfeitamente com a versão do Gaiman, unindo perpétuos e imortais no mesmo plano. O Joshua vai até o jornal mais importante da cidade, e pede pra publicar uma autodeclaração dele como imperador dos Estados Unidos, o primeiro. Aí você pensa, tá, e ninguém fez nada? A Califórnia na época era um cantinho esquecido dos Estados Unidos, então, não, ninguém deu bola pra eles, políticos não davam bola pro que acontecia lá. E o Joshua começou a espalhar condecorações por aí, a largar decreto e tudo mais, e até ele chamou todos os governadores e políticos pra posse dele, e obviamente ninguém apareceu. E aí você pensa que ele desanimou, né? Não. Ele publicou um novo decreto em que ele adicionava um México aos cuidados dele. Então, além de se tornar o primeiro imperador dos Estados Unidos, ele adicionou o protetor do México à alcunha dele. Eu acho essa história muito engraçada, assim, é muito divertido você pensar nisso acontecendo na sua cidade. Só que o Joshua realmente se tornou um símbolo do protesto da população contra o descaso do governo. Tava todo mundo muito puto por estar esquecido em um cantinho nos Estados Unidos, e por ninguém dar bola pra eles, por ninguém mandar nada pra eles. E o Joshua, ele acordava cedo pra inspecionar os garis, ele ia em todas as igrejas da cidade, pra evitar qualquer conflito religioso, pessoas brigando pra religião, sabe? Ele instituiu cores de uniforme pros policiais da cidade e tudo. E até a história dele chegou na Inglaterra, porque ele escreveu pra rainha Vitória, pedindo pra casar com ela, pra então juntar as duas monarquias em uma só. Pois é. A história dele é fantástica por si só, e o Gaiman conseguiu mesclar isso tudo com a brincadeira dos perpétuos, né, com as apostas e os desafios entre eles, de uma maneira muito natural e muito interessante. É uma forma de mostrar eles agindo no nosso plano, numa espécie de modelamento coletivo, feito por deuses perpétuos, mortais e tudo mais. Então, enquanto o Joshua tá ali fazendo as coisas dele, tem sonho versus desespero, delirio e desejo. Chegando no final ali, a briga esquenta muito entre desejo e sonho, que ajuda a gente a entender por que que os dois, às vezes, não se dão tão bem, em reuniões de família, como foi em Estação dos Brumas, e em casos anteriores, claro. E de toda a edição, eu destaco também esse diálogo bem rápido entre delírio e sonho, em que ela diz que o Joshua não tá sobre os efeitos dela, não tá no reino dela, porque, aparentemente, a loucura dele o mantém São. E o Morpheus responde, e você acha que ele é o único, minha irmã? Então, vamos trazer isso pra nossa vida, não é mesmo? A loucura que nos mantém São. Faz todo sentido. O nome da edição, 3 setembros e 1 janeiro, se dá por conta de marcos da história que vão ajudando a contar tudo o que aconteceu com o Joshua. No 1º setembro de 1859, é quando ele encontra desespero e sonho, e ele se autoproclama, então, o primeiro imperador. No 2º setembro, em 1864, sonho e delírio se encontram, e Joshua tá lá falando de ponte, e de que as pessoas riem dele, que ele não tá nem aí. No 3º setembro de 1875, é quando o desejo entra na história, e começa a tentar o Joshua, com coisas que todos os homens desejam, e ele não cede à tentação, e é quando a briga entre desejo e sonho começa a ficar um pouco mais acalorada. E, em janeiro de 1880, é a vez da morte vir e buscar o Joshua, que nunca se rendeu ao desespero, como é pontuado ali pelo desespero, na verdade. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê a morte com a cartola, que ela achou sensacional, e pediu pro Joshua pra usar a cartola dele, e ele fala, não vejo por que não. Uma coisa que não aparece aqui na história, porque ela termina justamente quando a morte busca ele, é que o caixão do Joshua ficou exposto por a visitação por dois dias, e mais de 10 mil pessoas passaram pra se despedir dele. E na nota de falecimento dele foi dito que o Imperador Norton não matou, não roubou e não expulsou ninguém de seu país. Poderíamos dizer isso da maioria dos indivíduos que exerceram seu cargo? Rumores, aliás, de que ele estava enterrado em São Francisco, e que a lápide dele está escrito Norton I, Imperador dos Estados Unidos e Protetor do México. Pra fechar o pensamento que eu abri antes, pra mim, essa é a mais humana das três histórias por explorar desejo, desespero, morte e sonho, acima de tudo, na nossa vida. O Joshua mudou a vida dele e a vida das pessoas ao redor dele, independente da forma, apenas acreditando em si mesmo, em um sonho que ele tinha e no que ele era. Não ligou pras risadas, nem pra descrença da sociedade, não ligou pra que as pessoas falavam dele, pra nenhum tipo de xingamento que deram pra ele. Seguiu sempre acreditando em si mesmo, sem se render ao desespero, ao desejo e ao delírio, sendo sempre uma pessoa sã, apesar do que a gente pode dar risada falando da história dele. Ele só aceitou a entrada do sonho na vida dele e abraçou a morte, no fim das contas, porque é uma coisa que todos nós faremos um dia. Tem pessoas que mudam a história da humanidade, como o Augustus, tem pessoas que mudam o curso de uma revolução, como Robespierre, e as pessoas envolvidas ali na queda dele também, mas a crença em si mesmo, a confiança, nasce de um sonho. Isso é muito foda. Toda vez que Sandman resolve contar uma história independente, única, eu diria, elas acabam focando em algum aspecto do sonhar, ou do sonho, ou de algum personagem que já foi apresentado, ou que ainda vai ser no futuro. E elas são importantes porque elas dão um background melhor pra gente compreender certos personagens, sem necessariamente interferir na história dos arcos, sem parar pra ficar explicando quem é quem. Saber da história do Morpheus com a Caliope, e o filho que eles tiveram, já foi bem importante lá em Terra dos Sonhos, e faz com que o retorno dele, a aparição dele aqui em Termidor, seja muito mais impactante, que dirá na Canção de Orfeus, que a gente vai falar em alguns vídeos mais pra frente. Eu acho que isso é o que eu realmente mais gosto nessas histórias independentes. Além, é claro, de elas servirem como um respiro entre os arcos, porque às vezes a coisa é muito insana, né? Tipo, a Estação das Brumas é muito legal, e aí você fica pensando, cara, se eu sair disso aqui pra entrar em outra história no mesmo nível, a pessoa pira, né? A pessoa não aguenta. Então tem essas histórias intermediárias pra dar um respiro. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu não tive companhia pra gravar dessa vez, exceto a igreja que tá tendo uma missa aqui do lado, eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários as impressões de vocês acerca desse arco. Histórias favoritas, momentos favoritos, momentos que não gostaram, o que ficou confuso, quais foram as interpretações de vocês. Enfim, falem comigo, porque essa troca é muito importante e é muito legal. O próximo vídeo de discussão é sobre o arco Um Jogo de Você, que vai ao ar no dia 30 de maio. Então aproveitem a leitura, deixa um like aí no vídeo se você gostou, deixa um comentário pra gente continuar se falando, se amando, se conversando, e eu acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo.